Humanos! Bom pessoal, esse vídeo é um vídeo de agradecimento Assim, esse vídeo ele é especialmente para os nossos fãs Eu sei que não são muitos, mas tem uma galera que tá sempre comentando, curtindo e elogiando E às vezes até dando algumas ideias e tal Esse vídeo é pra vocês, assim, e não deu pra reunir todo mundo aqui Mas eu, em nome de todo o canal, eu queria agradecer muito a vocês O pessoal que sempre apoiou a gente, que curtiu, que fez questão de estar sempre comentando E dando pra gente um feedback do que tava achando e tal E que acreditou, né, e tem acreditado que a gente tem algum potencial Opa! E assim, eu não sei como é que vai ser 2016, como é que vai ser o ritmo dos nossos vídeos Se a gente vai conseguir continuar postando como a gente deseja A gente tem muitas ideias e planejamentos pra 2016 Mas independente disso, eu fico muito feliz com o que vai ser 2015, sabe? A gente conseguiu mil curtidas na página do Facebook E isso foi incrível pra gente, a gente ficou muito feliz A gente não esperava chegar nesse número assim tão cedo, sabe? Ainda em 2015 E, poxa, tanta gente apoiando, a gente ficou muito feliz, assim Esse ano foi bem legal pra gente Independente do que vier pela frente Muito obrigado por vocês que apoiaram a gente esse ano E eu queria dizer pra vocês continuarem apoiando a gente A gente tem metas pra 2016 A gente quer continuar postando vídeo e fazendo conteúdo Só que, às vezes, a gente fica sem tempo e tal Mas a gente tá se planejando E, assim, eu queria pedir a ajuda de vocês Continua curtindo, comentando nossos vídeos Se vocês não gostarem, claro Dá dicas Se tiver alguma coisa que estiver ruim, por favor Que vocês comentem lá E o que estiver bom vocês falam pra gente repetir, fazer mais vezes E, assim, é... Se você puder, sabe, fazer isso pela gente Divulga o canal, assim Manda pra um amigo que você sabe que pode gostar, sabe? Nada forçado Não força a ninguém assistir Mas tenha um amigo Uma galera que você sabe que curte Que pode curtir o canal Mandar o link Pra ajudar a gente Assim, se você realmente quiser ajudar a gente E... Muito obrigado mesmo Pelo apoio de vocês nesse ano, sabe? A gente ficou muito feliz É... Os vídeos de reaction Que a gente conseguiu Grandes visualizações, assim Nossa, foi muito legal pra gente E os comentários muito É... Legais, assim, tipo Deram força pra gente E... Galera, valeu Assim, queria desejar pra vocês um feliz ano novo Sabe? 2016 tá vindo aí Com vários filmes Do... Do mundo nerd aí Não só de super-herói, mas... É... Ficção científica e... Nossa, tem muita coisa aí, assim A gente espera se divertir bastante Nesse ano de 2016 Com vocês, fazer uns vídeos legais A gente precisa da ajuda de vocês E... Galera, feliz ano novo Pra que vocês possam... Curtir esse ano É... Sabe? Feliz ano novo Vocês merecem... Um feliz ano... Um 2016... Feliz, agradável Que vocês são demais Vida longa e próspera Que a força esteja com vocês Valeu! Valeu!